Bom, olá a todos, estou dando continuidade aqui àquela sériezinha que eu estou fazendo sobre Jesus, antes de Jesus Alguns personagens que podem ter ajudado na história da composição do Novo Testamento Deixa eu só fazer um aviso aqui que eu não fiz no outro vídeo e acabou me gerando alguns atritos É, cadê? Que pulei sem querer Nesse vídeo, só para deixar bem claro, eu vou estar analisando paralelos entre os Evangelhos e escritos anteriores ou seculares Ou seja, nem sempre são só anteriores Afim de analisarmos o que tem de histórico no Novo Testamento É uma separação daquilo que é histórico e daquilo que pode ter sido tomado de outros personagens, ok? Se você é cristão e está vendo esse vídeo agora, não assista esse vídeo, tá? Então, estou deixando bem claro, eu estou avisando Eu não tenho interesse em atacar ou desconverter nenhum cristão, entendeu? Esse vídeo tem a intenção apenas de fazer uma análise crítica Uma análise teológica e imparcial dos fatos que nós temos disponíveis No caso, o Novo Testamento e a história secular, ok? Então, se você é cristão, vai falar Não, não vou ver seu vídeo não, Ananda Vou ver o vídeo lá do Iago, do Heideiro de Teologia, do Padre Paulo Ricardo, do Espírita, não importa Então, nem veja assim, evite aquelas discussões desnecessárias aqui nos comentários do canal, ok? Porque assim como é um direito das pessoas terem a sua fé E isso eu admito, nunca fui no canal de ninguém Desconverter ninguém ou atacar a fé de ninguém Ao contrário, todos esses canais aí de cristianismo eu respeito Também é um direito das pessoas que acompanham meus estudos Verem o outro lado da questão Então, se você é cristão, fala Poxa, eu não vou nem ver esse seu vídeo, Ronaldo, tá? Gosto do seu canal, mas não vou ver porque senão eu vou acabar tendo atrito Então, por favor, evitem, tá? É o mínimo de bom senso Conforme nós já vimos no vídeo anterior, eu falei de alguns Jesuses, né? No caso, alguns Yeshua Inclusive, tem outros, mas eu estou fazendo esporadicamente Eu falei do Yeshua bem estada Aqui, ó, algumas citações do Talmud Do Yeshua bem pandira Inclusive, entrou em Jerusalém, montado num burrinho Multiplicou pães, etc Fez milagres Fiz até umas tabelinhas aqui pra quem Estava acompanhando poder ver Aqui, ó, todos os paralelos E um Jesus mencionado lá por José De 40 anos antes da guerra começar Um Jesus que era só um homem que profetizou a queda de Jerusalém, ok? Então, isso aqui é o que nós vimos no vídeo anterior Agora, dando continuidade Vamos falar um pouco de Filon, ou Filo de Alexandria Filo de Alexandria foi um filósofo judeu helenista Ele é do ano 20 a.C. até o ano 50 d.C. Ele teria nascido 20 anos antes de Jesus E morreu 20 anos depois da crucificação de Jesus Correto? Mas, no entanto, Filo nunca fala de Jesus nos seus livros E seus inúmeros livros Ele se refere, sim, a um Jesus simbólico Que nós vamos abordar nesse artigo Filon era um judeu helenizado Que morava em Alexandria, no Egito E ele ia frequentemente a Jerusalém Por causa dos seus parentes Então, apesar de ele morar em outra cidade Ele sempre ia a Jerusalém E... Ele poderia ter encontrado com Jesus na rua Por exemplo, os seus seguidores Ah, quem é aquele grupo de pessoas? É um grupo de pessoas que está seguindo um tal de Jesus, Nazareno Ou pelo menos ter visto, né? O tumulto que, segundo o Novo Testamento Jesus causou na Páscoa lá Quando ele expulsou os mercadores do tempo Mas Filon nunca menciona nada de Jesus Tanto que, em debates sobre a historicidade de Jesus Nunca é citado Filon Estranho, né? Filon viveu numa época em que o cristianismo ainda não existia Ou não era conhecido Ainda não existiam os evangelhos como nós temos hoje E nem ninguém sabia ainda Ou tinha ouvido falar de Jesus Cristo No entanto, em um de seus livros Filon menciona um Jesus pré-cristão Nesse livro aqui, ó Eu vou citar só a partir da parte grifada em diante Eis um homem cujo nome é Oriente Uma novidade em denominação Se considerá-lo como dito por um homem Que é composto de corpo e alma Mas se você olhar para ela como aplicado a esse ser incorpóreo Que nenhum aspecto é diferente da imagem divina Note que esse ser aqui Idealizado por Filon Ele é semelhante na imagem divina Semelhante a Deus Então você vai concordar que o nome do Oriente Foi dado a ele com grande felicidade Pois o Pai do Universo O fez surgir como um filho mais velho O que é um filho mais velho? É o primogênito, né? O primórdio de toda a criação Aqui em outra passagem Ele chama de primogênito É aquele que nasceu imitando os caminhos do seu pai Criou espécies tais e tais Segundo os seus arquétipos Então quem quiser pausar o vídeo aí Desde o comecinho Essa é a citação de Filon de Alexandria Sobre a confusão de línguas Do seu livro no capítulo 14 Correto? Mas o que diz essa citação de Filon sobre Zacarias? Filon está citando aqui, no caso Sobre Zacarias 6, do versículo 11 e 12 Pegue a prata e o ouro Faça uma coroa E coloque na cabeça de um sumo sacerdote Yehoshua Yehoshua, pra quem não sabe É o mesmo nome de Jesus em hebraico Só que Jesus é uma contração, né? Yehoshua Mas até o nome é o mesmo Filho de Jeosadak Diga-lhe Assim que Deus dos exércitos Aqui está o homem cujo nome é Oriente E ele sairá do seu lugar E construirá o templo de Deus Então ele está citando isso daqui de Zacarias Só que tem um detalhe, Zacarias aqui no caso Ele está falando do sumo sacerdote Josué Que havia na época Havia um sumo sacerdote Que voltou lá da Babilônia E foi quem reconstruiu o templo É disso que o profeta Zacarias está falando E sem ser um texto cristão Porque Filon não era cristão Esse texto de Filo Elaborado em torno de um sumo sacerdote Do antigo testamento Chamado Jesus Que tem o mesmo nome Do personagem lá da Bíblia Ele está em perfeita sintonia Com os textos cristãos Anteriores aos evangelhos Como por exemplo As cartas de Paulo E aos hebreus Então essa análise aqui Que Filon faz Desse personagem fictício Inspirado lá no sumo sacerdote Jesus Ou Josué Ou Ierrochua Não importa como você queira chamar Lá de Zacarias 6 Ele tem uma harmonia Um paralelo muito grande Com as epístolas do novo testamento Como eles entendiam Jesus Filon interpretou a Bíblia Usando elementos da filosofia de Platão Que seria o Demiurgo Demiurgo eu mostro ali embaixo Depois do que que era É uma concepção de um Deus menor E Platão é o Deus criador dos hebreus Por exemplo Aqui ó O verbo seria ungido Isso aqui é de Filon O ideal da natureza O Adão celeste É a doutrina da encarnação do verbo Tomando a forma humana O verbo é o intermediário Entre Deus e os homens Diz ainda que o verbo É o pão da vida Você vê isso tudo aqui Nas epístolas Evangelho de João O verbo se fez carne É o mesmo que Platão falou lá de Demiurgo O verbo É Ou seja Seria a encarnação do verbo O verbo é ungido Aqui em Coríntios Paulo falou Numa analogia Que Jesus seria o novo Adão Ou o último Adão Um Adão em espírito vivificante Que é do céu Um Adão celeste É parecido com o que Filon falou aqui O Adão celeste Ah é o pão da vida Está lá no evangelho de João Jesus disse que era o pão da vida Então vocês notaram O verbo é o intermediário Entre Deus e os homens Também está no novo testamento Que Cristo É o caminho que leva ao pai O intermediário Entre Deus e os homens Ninguém vem ao pai Se não por mim Então toda essa concepção aqui De Filon de Alexandria Dos seus livros Que ele se inspirou em Platão Que falava de um Demiurgo Tem muita semelhança Com o que a gente vê Nos escritos do novo testamento Enfim Não tem nada de novo Filo de Alexandria Apesar de ter Só um detalhe aqui Aqui essas citações de Filo Ele não está falando Do novo testamento Ele não era cristão E não tem nada que prove Que ele estava falando Do próprio Jesus Filo de Alexandria Apesar de ter contribuído Muito para a construção Do cristianismo Ele nega a existência de Cristo Escrevendo sobre Pôncio Pilatos E sobre a sua atuação Como procurador da Judéia Diz Filon que era um homem duro E tão desumano Quanto Tibério Então aqui você vê Que Filon chegou a falar De um personagem real Que tem no novo testamento Chamado Pôncio Pilatos Era um homem desumano Que nem Tibério A vida de um ou menos judeus Para ambos Era coisa de pouca importância Então Pilatos Era um ser terrível Então Filon faz de Pilatos Um carrasco E mostra que ele Em Jerusalém Agia com carta branca Além disso As reações de Pilatos Com Tibério Eram quase fraternais E ele era um delegado De absoluta confiança Do imperador Mas ele não faz Nenhuma referência Ao julgamento de Jesus O que é bem estranho E não foi só Filon Se você pegar outros historiadores Como por exemplo Suetônio Que fala lá dos doze César Ele fala até da crueldade Dos imperadores romanos Que mataram esposa Filhos Mas não sei quem Tratavam os judeus Como animais E você não vê Nenhuma referência Que comprove o novo testamento Filon também fala Dos essênios Da sua doutrina comunal Sem mencionar Para nada O nome de Jesus Quando ele esteve em Roma Para defender os judeus Perante o imperador Filon fez os mais Os relatos mais diversos De acontecimentos Ocorridos na Palestina Até coisas impressionantes Filon falou E não falou nada Sobre Jesus É importante lembrar Que Filon Foi um dos maiores intelectuais Do seu tempo Que estava muito bem informado E que ele jamais Omitiria uma vida Tão curiosa E tão trágica Como a de Jesus Nem que seja uma linha Ele teria dito Tinha um profeta Galileu Que causou tumulto Irritou os judeus E foi crucificado Na véspera da Páscoa Mas Filon não diz Nada E Filon não faz apenas A citação de Jesus Mas também dos personagens Como por exemplo Os apóstolos José Maria Paulo Etc 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 É muito comum Nos fóruns Onde se debate o cristianismo Os apologistas citarem Como prova existencial De Jesus Livros e documentos Ou outras composições literárias Produzidas por pessoas Intelectuais de época Muitos dos debatedores Nunca leram nada A respeito da autoridade Que eles apresentam Perdão aqui Meu dedo escapou Como testemunha do fato Se Jesus realmente Tivesse existido A igreja não teria necessidade De falsificar os escritos Desses escritores E historiadores Haveria certamente Uma farta e autêntica Documentação a seu respeito Detalhando a sua vida As suas obras Os seus ensinos E a sua morte Ah, por que você está dizendo isso Ronaldo? Porque de outros personagens Tem Como nós vamos ver agora No próximo O próximo que a gente vai ver Vespasiano Aqueles que omitiram Se tivesse de fato existido Teria sido por eles Abundantemente falado Os mínimos detalhes Da sua maravilhosa vida Seriam objeto De vasta explanação Então ninguém estaria discutindo Por exemplo Hoje se Jesus existiu ou não A gente estaria discutindo Ah, por que Filon Disse uma coisa E Joséfo disse outra Mas não é a questão O cerne da questão O cerne da questão A ideia A existência histórica Então só uma tabelinha aqui O Dimiurgo de Filon Era um verbo encarnado Um Adão celeste E um Deus menor Um Dimiurgo Alguns filósofos do iluminismo Como por exemplo Voltaire Que foi o mais importante Ele chegou a teorizar Que Filon possa ter sido Nos autores dos evangelhos Ou que a sua obra Tenha servido de base O Dimiurgo de Platão Porque Filon escreveu Uma obra chamada O Bom Serafes Baseado nesse Dimiurgo Aqui, o Deus menor E essa obra Estranhamente sumiu Só que Voltaire acreditava Que essa obra de Filon Teria sido basicamente Uma das fontes Do Novo Testamento E por isso que ela Tenha sumido Porque a igreja Pode ter dado um fim nela Para ninguém comparar As duas Já outras pessoas Teorizam Que pode ter sido Joséfo O autor do Novo Testamento Um dos primeiros Que fez um rascunho Um esboço Do Novo Testamento E não Filon Por que, Ronaldo? Vamos falar um pouco Agora de Joséfo Joséfo nasceu em Jerusalém Por volta do ano 37 Depois de Cristo Era de uma família De aristocracia sacerdotal Notem que ele nasceu 37 depois de Cristo Ele teria visto Cristo Na infância dele Os apóstolos Pedro, Paulo As confusões Em Jerusalém Mas ele não cita nada Aos 30 anos Ele chegou a participar Da revolta judaica Contra os romanos Em 66 a 67 Como líder militar Na Galileia Ele profetizou Que eles não seriam Vitoriosos Joséfo também Era meio profeta E ele se aliou Ao imperador romano Vespasiano Que fez dele O seu protegido Quando a vitória Enfim Ele mudou o nome dele Para Flávio Joséfo em homenagem Em homenagem Em homenagem A dinastia dos Flavianos Porque ele era protegido Por Flávio Vespasiano E Flávio E devido a isso Adotou o nome deles Pouco depois da queda De Jerusalém Ele seguiu Tito Até Roma E lá recebeu A cidadania romana Uma pensão E assim como Livre acesso A corte de Tito E Domiciano Joséfo passou Então a morar Em Roma Onde ele compôs O seu trabalho Esse aqui é um Dos trabalhos dele A história dos hebreus Tem também A guerra dos hebreus E vários outros livros Que Joséfo escreveu E Joséfo entendia Que Tito O filho de Vespasiano Era o filho do homem Profetizado por Daniel Que viria sobre as nuvens Trazer juízo Sobre Jerusalém Nessa passagem Aqui de Daniel Eis que vinha Nas nuvens O que é nas nuvens? Eu já falei Nos vídeos de preterismo Que é causando destruição Um como O filho do homem Quem que seria o homem? Seria Vespasiano Quem que seria O filho do homem? Seria Tito Então Joséfo Teve essa impressão Aqui ó Vocês podem ver E só um detalhe Não foi só em Daniel Que ele se baseou Foi também em Isaías Só para deixar claro Antes que alguém Venha criticar o vídeo No seu livro A guerra dos judeus No livro 6º Capítulo 5 Ele diz o seguinte O que mais incitou A guerra Foi um oráculo ambíguo O que é um ambíguo? É de dupla interpretação Que nem eu falei Já em outros vídeos Um já acha Que a semana de Daniel Termina em Tito Outros acham que termina Em Antílco Epifane Então Joséfo Entendia que era um oráculo Ambíguo Que tinha um duplo Comprimento Também registrado Nas suas escrituras Afirmando que naquela época Um dos seus se tornaria O senhor do mundo Aqui ele está falando Dos judeus Eles interpretaram Alguém como De sua própria raça Um judeu E muitos dos seus sábios Enganaram-se Na sua interpretação Todavia o verdadeiro Significado do oráculo Era a soberania De Vespasiano Que foi proclamado Imperador Em solo judaico Então ele entendia Que Vespasiano Era o Messias O filho do homem Profetizado E que os judeus Teriam se enganado Esse era o entendimento De Joséfo Até porque Quando Vespasiano Foi proclamado Imperador Ele estava lá No cerco de Jerusalém Aí Nero morreu Ou se suicidou Não me lembro agora De cabeça Aí alguém foi correndo Lá no campo de batalha E falou para Vespasiano Tu és o imperador E um detalhe Joséfo tinha profetizado Para Vespasiano Que ele seria Proclamado imperador Vespasiano até riu Ele não acreditou Então Joséfo Por ser um profeta E por ter um bom entendimento Ele entendeu Que esse oráculo Do filho do homem Se cumpria em Vespasiano Correto? Ele então via Vespasiano E Tito Como Messias Ungidos por Deus Até porque Não seria a primeira vez Que Deus elegeria Um gentil Como ser ungido Então isso também Serviu de base Para Joséfo Porque você pega Aqui em Isaías Deus já tinha Em outra ocasião Chamado um gentil De ungido Que era Ciro O rei da Persia Ó Assim diz o Senhor Ao seu ungido Messias É a mesma palavra Ungido Messias A Ciro O rei da Persia Um rei pagão A quem eu tomo Pela mão Então como Deus Já tinha chamado Um rei pagão De Messias Ungido Ele achou Que o Messias Esperado Então poderia muito bem Se cumprir No imperador gentil Vespasiano E no seu filho Tito Até que ponto Isso é verdade Ou a crença Realmente de Joséfo Nós não sabemos Nós estamos só especulando Mas estranhamente Algumas coisas Da vida de Vespasiano São similares As narrativas dos evangelhos Como se alguém Quisesse mortalizar O imperador Vespasiano Como um deus O culto imperial Os imperadores romanos Eram cultuados Como divos Seres divinos E após sua morte Eles eram Deificados pelo senado Isso era o culto imperial O imperador Era um deus Um divo Um ser divino Essa aqui é uma moeda De Vespasiano E as últimas palavras De um imperador Aqui eu coloquei Entre parênteses Que eu não me lembro Se foi Vespasiano Ou foi Constantino É porque é tanto imperador Pessoal Às vezes É tanta coisa Que a gente estuda Às vezes a gente fica Fazendo as bolsas De cabeça Eu me atrapalho um pouco Mas teve um imperador Um dos dois Falou assim Eu achei que eu tinha Me tornado um deus Por quê? Porque era comum No culto imperial romano O imperador ser visto Como um ser divino Um deus Tanto que na hora da morte Às vezes eles se decepcionavam Enfim Então em torno desse mito De que o imperador Era um deus De lendas Ele era um divo Era comum que lendas Surgissem Em torno do imperador O que é bem comum Em alguns regimes Ditatoriais Onde o líder É visto como um ser divino Por exemplo O líder da Coreia do Norte O Kim Jong-un Ele induziu o povo A acreditar Que ele não faz necessidades Fisiológicas Cocô Fezes Essas coisas E as pessoas acreditam mesmo Ele é um sol Se você chegar muito perto dele Você se queima Se você se afastar muito Você se congela Então isso é comum Em muitos povos As pessoas criarem lendas Para deificar Ou divinizar O líder O governante O ditador O imperador Etc Etc E Vespasiano Também Ele não ficou imune a isso E era comum Ele ser visto como um divo Um curador E um milagreiro O cronista romano O cronista romano Tácito Que escreveu por volta Do ano 100 Até 110 A obra História La Historiae Apenas os quatro primeiros livros E 26 capítulos Do quinto livro Dessa obra Sobreviveiro Cobrindo os acontecimentos Do ano 69 e 70 Bem na época da queda De Jerusalém Então a obra completa Provavelmente deveria abranger Um período muito maior Ele escreveu o seguinte O autor romano Suetônio Que escreveu A vida dos doze Césares Conhecido como Vida dos doze Césares Ele escreveu Um conjunto de doze biografias Que inclui Vai desde Júlio César Até os onze primeiros Imperadores romanos Augusto Tibério Calígula Cláudio Nero Gaba Alto Vitério Vespasiano Tito E Domiciano Então a semelhança De José Do que José Escreveu Esses dois historiadores Tácito E Seutônio Eles escreveram também Sobre Vespasiano Cumprir a profecia Do Messias Que viria da Judeia Ou seja Eles também escreveram Que ele era visto Como Messias Um ser divino Um divo E um milagreiro No entanto Como eles escreveram Depois de José É possível Que eles tenham tomado José como base Tá O Tácito Escreveu o seguinte É possível Que as misteriosas Profecias Já circulassem As profecias Dos Messias E que portentos E oráculos Prometessem A Púrpura A Vespasiano E aos seus filhos Mas foi só Depois da ascensão Dos Flavianos Que nós os romanos Acreditamos Nessas histórias Então você viu Os romanos Passaram a acreditar Na concepção De um Messias Não por causa De Jesus Até porque Tácito Nunca citou Jesus Mas por causa De Vespasiano E do seu filho Tito Vespasiano E seus filhos Já em outro momento Tácito escreve A maioria estava convencida Que as antigas escrituras Dos seus sacerdotes Que seriam os judeus Referiam-se ao presente Precisamente E o tempo Em que o oriente Triunfaria E da judéia Surgiriam homens Destinados a governar O mundo Mas essas misteriosas Feito a dois imperadores Romano Vespasiano Vespasiano Por que Eu vou ler Eu vou ler só as partes Grifada Aí quem quiser Pause o vídeo Dá uma lida Ou então eu coloco Depois o esboço No blog Ok Olha o que Tácito Falou Que Vespasiano Certa vez Um dos plebeus De Alexandria Que era cego Prostou-se de joelhos E implorou Que Vespasiano Curasse ele Em nome do Deus Serapis Aí Vespasiano Se designou A molhar os seus olhos Com um cuspe E outro Com uma mão doente Por conselho Do mesmo Deus O Deus Serapis Pediu Que o César Lhe calcasse Uma planta do pé Aí Vespasiano Cuspiu nas mãos Esfregou nos olhos Do cego E o curou E depois Com o homem atrofiado A mesma coisa Ele tocou Na mão atrofiada Do homem E a mão voltou A ficar boa E o dia Brilhou para o cego Então aqui Só dando uma resumida Vespasiano Curou um cego Guspindo no olho E um homem Com a mão atrofiada Só que Seu Eutônio Também registra Um episódio semelhante Vou ler só A partir da parte grifada Vespasiano Restauraria os olhos Se ele guspisse Em cima deles E daria força A sua perna Se ele dignasse A tocá-la Com o calcanhar Então Seu Eutônio Também registra Ainda que seja É só uma baboseira Mítica Que o povo criava Que Vespasiano Curou um cego Guspindo nos olhos E curou um homem De uma perna Que estava doente Já o autor romano Dio Cássio Também referiu Aos milagres De Vespasiano Em Alexandria No Egito Mas como esse autor É posterior Então ele pode ser Até mais desconsiderado Porque ele pode ter usado Tácito E seu Eutônio Como base Cássio Dio Da história romana Também cita Que Vespasiano Fez uma cura Onde ele fala Que ele curou Um pisando Na sua mão E outra pessoa Guspindo nos olhos Então resumindo Independente dessa lenda Ser verdade ou não Ou se é considerado Alguns vão falar Que é bobagem Que é só a lenda urbana Que as pessoas criavam Eu também acho Que era só uma lenda urbana Eu não vejo Que Vespasiano Que Vespasiano Como milagreiro Não Mas independente disso Esse é considerado O milagre mais bem documentado Da história Porque vários historiadores Citaram E nenhum historiador Citou Jesus Que fazia supostamente milagres Curava pessoas Andou sobre o mar E causou um tumulto em Jerusalém O que é bem estranho E essa cura De Vespasiano Se assemelha muito Ao que diz Aqui o novo testamento Segundo João Jesus curou um cego De nascença Cuspindo Na terra E fez uma saliva Esfregou nos olhos do cego E segundo Lucas Jesus também curou um homem Com uma mão atrofiada Então será que realmente Essas narrativas dos evangelhos São tão originais assim Ou será que elas tomaram Por base Uma lenda já conhecida Fica aí para reflexão Já o autor americano Atville Eu já falei sobre ele Eu tenho um vídeo aqui Sobre ele Eu vou botar aqui no final Na tela final Ele acredita que todo O novo testamento Foi uma obra composta Baseado na lenda Dos flavianos Da dinastia dos flavianos Que seria Flávio José Flávio Tito Flávio Domiciano Enfim E assim por diante Para imortalizá-los Como deuses Por causa do culto imperial Eles queriam ser imortalizados Como divos Deuses Serem divinos Por exemplo José Funarra Que ao chegar em Jerusalém Um dos navios romanos Afundou no mar Mediterrâneo Próximo à costa E Vespasiano Mandou outro navio Resgatar os soldados Dizendo assim Eis que eu faço de vós Pescadores de homens Lembra muito essa frase Que está aqui no evangelho De Lucas Quando Jesus chama os apóstolos Ele diz para eles Eis que eu faço de você Um pescador De homem Não é coincidência Que Vespasiano Tinha dito a mesma frase Alguns vão falar assim Ah Ronaldo Mas Vespasiano É depois de Cristo Ele é do ano 70 Então eu acho que Vespasiano É que copiou o evangelho Ronaldo E não ao contrário Realmente é uma teoria Mais aceita É um bom argumento Porque Vespasiano É depois de Jesus Só que tem um detalhe Vespasiano é registrado Por vários historiadores Jesus não Aí fica uma confusão Em outra ocasião Durante uma rebelião judaica Os romanos encurralaram Os rebeldes Em um precipício E empurraram Uma legião de soldados Porque eram muitos Então uma legião Chame-nos legiões Porque somos Muitos Vocês estão vendo A similaridade Aí os soldados Encurralaram os rebeldes Judeus A legião romana No caso Chamando os judeus De porcos E endemoniados Coincidência Já a passagem Que nós temos No novo testamento Que é parecida com isso Que é os endemoniados Gezarenos Ou Gadarenos Depende do evangelho Que você tomar Marcos ou Mateus Porque parece que um Faz uma correção do outro Deixa eu até colocar aqui O outro termo Essa passagem É geograficamente impossível Porque tanto Gedara Quanto Gadara Elas ficam Quilômetros do mar Não teria como Jesus Ter precipitado os porcos No mar Nem em Gezara E nem em Gadara Tanto que até as bíblias De estudo Comentam isso E coincidentemente Essa passagem Lembra muito A passagem de José Quando os soldados Romanos Encurralaram Os judeus Lembrando que aqui Também está no versículo Chame-nos legiões Porque somos muitos E os soldados Já falaram que os judeus Eram porcos E endemoniados Ou seja Espíritos imundos E precipitaram os judeus No mar E aí Será que uma passagem Não foi tomada da outra Lembrando que essa da bíblia É improvável Geograficamente Então fica aí Para cada um Refletir E tirar suas conclusões Eu vou deixar na tela Final desse vídeo Esse vídeo aqui Da conspiração Flaviana Que vai mostrar Essas passagens E até outras de José Porque tem paralelos Com o Novo Testamento Como por exemplo O ladrão da cruz José tem uma história Parecida lá Com o bom ladrão Lá de Lucas Tá Então fica aí Para reflexão Eu vou terminar aqui Com José Aí depois eu parto Num outro vídeo Aleatoriamente Sobre outros personagens Antes de Jesus Ou seculares Que tem registro histórico Será que o Novo Testamento Toma parte da história De Vespasiano Para imortalizá-lo Como um deus Um divo Um ser divino Aqui a tabelinha Que eu sempre faço Vespasiano Curou um cego Guspindo Jesus também Curou um homem Com uma mão atrofiada Jesus também Feito os homens Pescadores de homens Jesus também Mandou os judeus Endemoniados Para o mar Jesus mandou os porcos Endemoniados Para o mar Perdoou um ladrão Na cruz Jesus também Será? Então fica aí Para reflexão O vídeo já está meio comprido No próximo vídeo Eu abordo o próximo tema Paz a todos